Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio de RimWorld da Loucura. Oh yeah baby, é isso aí. Já desce a porrada no like que isso ajuda demais no canal. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Tem conteúdo novo todos os dias. Lembrando, se você quer fazer parte dessa série ou qualquer outra série no canal, já clica no botão C de um membro, tem aí na descrição também. Lá tem um valor pra todos os bolsos e se cada um ajudar um pouquinho, a gente chega muito longe, beleza? Hoje o agradecimento vai pro Douglas Senda e pro Total RimWorld, que são membros aqui no canal. Muito obrigado por serem membros aqui e ajudar o canal a continuar, beleza? Muito obrigado e vamos que vamos. Beleza, vocês me deram uma sugestão muito legal e eu vou seguir ela. E além disso, né, as defesas, vocês estão muito preocupados com as defesas. Eu entendo, eu também deveria estar, porque a gente tá bem aberto, então eu acho que é interessante a gente fechar alguns lugares. Mas antes da gente se preocupar com a defesa, eu vou fazer o que vocês me sugeriram primeiro. Primeiro, que é fazer o armazém aqui embaixo e deixar isso daqui pra ser meio que uma sala de estar. Né, uma sala de estar e jogos e tal. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Ahn... Tá certo isso daqui? Deixa eu ver. Sete e aqui... Seis. Não vai dar pra encontrar um meio aqui. Então, a gente não vai fazer no meio. A gente vai pegar e fazer um aqui. Uma aqui. Eu não sei se eu vou... Na verdade eu vou. Vou fazer uma porta aqui também. Uma aqui também. Aqui, como vai ser a sala de fazer as coisas, o ideal seria no meio também, né? Mas, aparentemente o Tony decidiu fazer uma parada sem meio. Não tem problema. A gente faz duas portas aqui também. Aqui pra baixo, por enquanto, a gente não vai ter. Beleza? E aqui a gente fecha. Vai ficar tudo bonitinho, mano. Eu acho que vai ficar legal. Beleza, a gente pegou a alpaca aqui, né? Eu tinha esquecido de levar ela pro freezer, eu acho, da última vez. Beleza. Tá tudo perfeitamente perfeito. Várias batatas. Me sugeriram fazer refeições boas. Mas eu acho que, por enquanto, não é o ideal a gente gastar carne fazendo refeição boa. Porque é complicado. Na verdade, o gasto é mais ou menos o mesmo, né? Ah, antes que eu me esqueça, eu coloquei um mod chamado Everyone Gets One, que faz isso daqui, ó. Eu posso vir aqui até eu ter isso daqui. Né? É um por colono mais X. Eu posso colocar um por colono mais... É... Dois. Né? Ou então... É... X por colono. Eu acho que esse daqui é o melhor. Que eu posso pegar e fazer dois por colono, né? Aí aqui ele vai vir e cozinhar dois por colono. E quando tiver, sei lá... É... Despausar no... Por que despausar no 4? Bom... Pelo visto, é automático isso daqui. E a gente não consegue mudar. Mas despausar no 4. Né? Isso daqui é muito bom. Aqui a gente pode fazer o contrário, né? A gente pode colocar um por colono mais um. Né? E aqui é a mesma coisa. É... Um por colono mais um. Né? Por que eu tô colocando mais um? Porque daí a gente vai ter sempre uma roupa extra guardada. É... Uma coisa que a gente pode vir aqui... É já tirar os herbívoros daqui. Pra eles não ficarem enchendo o saco. Cadê as pessoas que deveriam estar trabalhando aqui? N. Tá se divertindo. Muito bom. Então, Dani já domesticou um dos múfalos. A gente já vai vir aqui... Cadê? Animais. E colocar ele na área de herbívoros. A gente tem que limpar uma das áreas também, né? Vou continuar a nossa limpeza da área de herbívoros. Eu nem lembro por que a gente parou. A gente foi atacado, eu acho, né? Acho que foi. Não lembro. Eu realmente não lembro o que foi. Mas eu acho que foi mais ou menos isso daí. Beleza. Os herbívoros vão ficar praticamente só aqui dentro da base. Eu acho que por enquanto eu vou deixar eles virem aqui de fora. Quando a gente começar a fechar as coisas, a gente vê. O ideal, na real, não era a gente fechar aqui. O ideal é a gente pegar e fechar aqui. Só que daí eu acho que ficaria pouco espaço pra gente trabalhar. Nossa, caiu mármore do céu aqui. Poderia ter caído na cabeça de alguém, mas ainda bem que não caiu. Vai fechar tudo. Um gigantelope se autodomesticou. O que é esse bicho, velho? Ah, eles eram antes... Ó, gigantelopes eram destinados como maiores e mais poderosos variantes do múfalo. Pelo visto, eles podem... É que eu não consigo entender que animal é isso, mano. Mas é isso aí, mano. É um animal de carga. Eu acho que eu não quero esse animal com a gente. Então, eu vou colocar ele pra ser abatido e servir de alimento. Ah, sim. Voltando pra isso aqui, né? A gente pode vir aqui e fazer comida boa, né? Que a comida boa, ela requer 0,25 de ingredientes... Carne, né? Seria no caso. E vegetal, né? Aqui é 0,5 de qualquer um, né? Então, é meio que você precisa... Meio a meio de... Pra fazer a parada. Meio a meio de carne e vegetal pra fazer uma refeição boa. Enquanto da outra, você precisa de 10 de uma só, né? X por colono. Exato. A gente vai pegar e fazer duas. 102 por colono, não. Duas por colono. E a gente vai deixar como primeira coisa pra ser feita. O baseado aqui, a gente vai fazer ele deixar no chão. A gente vai fazer a melhor simplesmente porque é mais ou menos o mesmo tanto de comida que se gasta. E ela dá um bônus de... De humor pros nossos colonos, né? Então, eu acho que pode ser uma boa. Beleza. Isso daqui tá pronto. Pronto assim, né? Tá coberto, pelo menos, né? E a gente vai fazer o Stockpile. Uma pilha de estoque. Vai vir nesse estoque aqui. Copiar. E colar. Maravilha. Agora, tudo que era aqui, vai tá aqui. E a gente vai fazer isso daqui. Deletar. Isso daqui, a gente vai reinstalar. Nossa, deu pra colocar três certinhos aqui. E eu nem... Nem medi, hein? Ainda bem que deu. Senão ia ficar complicado. Beleza. Vai dar pra gente fazer umas paradas interessantes aqui, então. E... Aqui é o de roupa, né? Que a gente construiu. A gente precisa construir alguns outros. Como, por exemplo, a gente deveria fazer muito logo um Skip, né? Skip... Ó tá, a gente tem 900. O Skip seria pra gente guardar metal e coisas pesadas. Eu vou até colocar aqui no final, pra ficar um pouco separado, e a gente vai guardar as coisas aqui, né? Muitos de vocês sugeriram que a gente colocasse o mod Deep Storage, que seria um mod de... Pra, tipo, por exemplo, em vez de só 75, poder guardar mais num espaço só. Eu acho que com esse mod, ó, já tem gente fumando baseado ali, mano. Eu acho que... Na verdade, a gente deveria mexer nisso, né? Deve só ser permitido... É... Blood Wine... Eu não sei... Daqui pra cima... Eu vou deixar esse Blood Wine... Só pra... A cada 3 dias... Se o humor tiver... Abaixo de... 30% Pra... Recreativo, não. Isso daqui é recreativo, né? Isso daqui... Não. Ah, não, né? Pra recreativo, pode. É porque recreativo também é pra social, então... E isso daqui também. Acho que a cada 2 dias, né? A cada 2 dias tá de boas. Álcool pode ser 40. A gente não faz álcool mesmo. Aí, como a gente não tem vegetal e carne... Ele já pula direto pra fazer a parada normal. Na verdade, não é necessariamente carne, né? É produto de origem animal. Pode ser ovos, leite. O que vocês acham da defesa? Vocês acham melhor que a gente... É... Corte aqui mesmo. E faça uma parada um pouquinho menor, mas mais defensável. Ou tenta expandir um pouco mais? Eu acho que fazer um pouquinho menor é melhor, hein? O que vocês acham? Eu acho que vai ser melhor pra gente. Ahm... Beleza. Vamos fazer o seguinte. Tem um crocodilo aqui, mano. Megalânia. Mano, ele matou e comeu alguma coisa. Pelo visto, não foi um dos nossos animais. Mas eu acho que esse bicho aqui... É, ele é predador. Obviamente, né? Ele acabou de matar um animal. Então, isso significa que ele não pode... Ficar vivo. Infelizmente. Bora, N. Você tem... Mó tiro, mó. E, caralho. Nossa. Uma das minhas alpacas... Comprou a treta, velho. Alpaca... Eu não sei por que diabos. Ah, a alpaca comprou a treta, velho. Deixa eu ver aqui em animais, velho. Bom, nenhum deles tava pra tretar, mas... Ê, caralho. Por que a Dani tá devagar? Ah, ela tá com uma cicatriz, mano. Aê. Que susto, velho. Pô, perdemos mais uma lhama, mano. Algo me disse que a gente não vai tá criando muitas lhamas nesse playthrough, não, hein. Será que tem alguma lhama pelo... Pelo... Alpaca, mano. Por que que eu tô chamando de lhama? Qual foi a alpaca que sobreviveu? Alpaca fêmea. Então, vamos vir aqui... E... Domesticar uma alpaca macho. É... A gente tem que fechar isso daqui o mais rápido possível. Bom, o que eu ia fazer... Era colocar todo mundo no Hall Plus, que vem do mod Allow Tools. E vim aqui. Ordens. Hall Urgently. E vim aqui e mandar eles tirarem isso daqui logo. E colocar no lugar... No devido lugar, né. Aqui, a gente já vai... É... Colocar... Metal. 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 E nesse último aqui, a gente vai colocar Bone. Que é... Osso, né. Os ossos, inicialmente, a gente vai colocar nesse daqui. Teve briga social entre a Bianca e o Major do nada. Estão saindo na porrada. Espero que nenhum dos dois mate o outro com... Aí, pronto. Que bonito. Em vez de trabalhar e fazer o que vocês têm que fazer, não. Sai na mão. Muito bonito, viu? Agora, a Anne vai ter que ficar cuidando de vocês. A parte boa é que... Sobe a medicina dela, né. Mas a parte ruim é que ela tá gastando tempo que ela podia estar gastando com outras coisas. Curando as pessoas que saíram no soco. Ó, pelo menos... Ó, teve mordida. Porrada. Essa galera é meio... Meio complicada. Sugerindo a gente fazer um meio que um celeiro pros animais. A gente vai fazer isso. Tá nos planos. Só vai demorar um pouquinho pra gente começar. O Major já levantou. Tá fazendo trabalho também. A Anne nem descansou nada. Ah, não. A Anne tá dormindo. Então, a Anne descansou. E a Anne que levantou e ajudou a galera. Entendir. Aqui é Preferred. Na verdade, aqui é Normal. Eu não sei por que que tava crítico. Não sei por que que eu coloquei crítico aqui. Mas não. Tem que ser Normal. Que daí o resto eles vão... O que tem que ser colocado em cima dessas prateleiras, eles colocam. Já tem a galera louca na folha já. A folha de fuma é bom que aumenta o humor. Melhor, o humor dele. Vocês tão vendo aqui. Antes tava amarelinho. Agora já tá subindo. O problema é que diminui um pouco a consciência. Movimento. Manipulação. O cara fica meio... Meio loucão. Meio que na paz dos ancestrais, tá ligado? E é por aí, mano. Acho que talvez a gente precise fazer uns skiffs de madeira também, né? O que a gente precisa mesmo é alguém limpar essa cozinha nojenta. Cheia de terra. Imagina, mano. Cozinhar num lugar desse, velho. Já tem umas paradas de chubinigurá aqui, mano. Vamos colocar... O Major pra ser chubinigurista, velho. Ó, o Major que bombado, mano. Aí, ó. Falei? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Alguém pegou food poisoning, né? Infecção alimentar porque tá tudo horrível e sujo. Mano, vai colocar a roupa de chubinigurá, Major. O cara colocou o capacete ali e tá isso aí, mano. Tudo bem que ele tá saindo vomitando por todo canto e tal. Mano, a Dani, velho. Por que que ela não tá limpando, velho? Nossa, o Major desmaiou ali, velho. Tanto que ele perdeu a arma. É, velho. Aqui, então, a gente vai fazer umas construções. Cadê? Recreação. Uma mesa de popopopoke. Um lugar pra jogar sinuca. A gente deveria colocar um negócio de arquearia aqui também, mano. Eu acho que não, mas ao mesmo tempo eu quero, velho. É... Sinuca e... Na real, vamos fazer isso aqui. A gente vai precisar de pano pra fazer isso, né? Mas a gente vai fazer uma mesa de ossos. E uma sinuca de ossos. E uma arquearia de ossos. Porque nós somos do chubinigurá aqui, mano. Por enquanto. A gente provavelmente vai mudar de coisa. Mas é isso aí, mano. Eu tava pensando em fazer um lugar pra gente comer aqui também. Mas eu acho que a gente pode fazer um lugar pra comer em outro lugar. Na verdade, eu acho que a arquearia a gente pode colocar em outro lugar. Porque não faz muito sentido ali dentro. E aqui a gente coloca... Cadê? Ah... Furniture. A gente vem aqui. Coloca uma... Tabula. Acho que uma mesona assim. É, uma mesona assim. Eu acho que fica massa. Ah... Vamos ver se dá pra colocar uma mesona assim. Assim. Dá, perfeito. E aqui a gente vai colocar... Beleza. Aí vai tá perfeitinho. Tudo guardado. As coisas no lugar. Aqui, obviamente, a gente vai... Colocar luzes. Luzes aqui. E luzes aqui. O Major já tá ficando na maior merda. Cold Snap. Oh, damn. Cold Snap é uma onda de frio, né? Ah... Blood Pack. De animal. Ok. Eu vou permitir. Blood Pack seria... Pacotes de sangue, né? Isso é uma coisa que tem no Vampira Máscara. E uma coisa que você até usa no Vampira Máscara é Bloodline. Que são pacotes de sangue, né? Se você não puder caçar ou não quiser caçar, você pode pegar a sua sustância dos... De pacote de sangue, né? Aqui a gente vai fazer uma porta também. Com mais um tapete aqui. Beleza. Terminamos isso aqui. Nossa, Berserk. Ele vai atacar qualquer um que ele vê. Puta, ele tá indo atacar um múfalo, velho. Tá, parou. Ahn... Dani. Vamos fazer o seguinte. Ela vai fazer... Vai ainda ser a pessoa que vai cuidar dos animais. Mas a prioridade dela vai ser limpar a casa. Porque a gente tá com o Major aqui na merda. Olha só. Tá mal nutrido. Com dor, frio, não sei o que. Porque ele tá num surto psicótico. Pelo simples fato... Ó, ele vai bater no bicho ali, mano. E vai tomar porrada. Eu não sei o quão forte é isso aqui. Pelo visto, é bem forte. Main Hunter virou o negócio. Tá, a gente vai ter que vir aqui. Bianca, qual o seu problema? Ah, tá sem comida porque o maluco tá na... Bad, velho. A Bianca já tá aqui embaixo, mano. A Bianca já tá aqui embaixo. Ah, Major... Vai beber Blood Pack. Não, você vai pra casa, ô doente. Caralho, esse bicho não morre, velho. Aí. Ah, você tá sem perigo, mas tá muito louco. Você tá indo beber... Quer saber, meu irmão? Você quer beber Blood Pack? Vai beber Blood Pack. Eu não sei o quão mal isso vai fazer pra vocês. Mas, vão lá. Deixa eu ver. Health. Bom, pelo menos não tá nada aqui. Ah. Não deu nada negativo. Eles beberam sangue, então... Eu acho que é porque era sangue animal ou não era sangue... Eu quase falei. Não era sangue vegetal. Não era sangue de... De pessoa? Ah. As plantas estão morrendo por causa do... Do frio. Eita, hipotermia. Vamos resgatar ele. Hipotermia, sério? Super Toxic Build Up? Será que foi por causa do... Do sangue? Deixa eu ver se a Bianca tá com isso também. Não. Que estranho, mano. Quanto é que tá aqui? Nossa, aqui tá 6 graus, velho. Acho que a gente vai ter que fazer... Outro desse, hein? Infelizmente, você não vai poder dormir agora, não. Lá fora tá menos 20, mano. Pronto. Agora tá tudo de boa. Mas, galera, por enquanto a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desce a porrada no like, que isso ajuda demais no canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se hoje é o seu aniversário. Um feliz aniversário. E a gente se vê. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.